Música Desde que nós iniciamos o empreendimento, nós sentimos que tínhamos um passo a frente, mas também nas oportunidades geradas. O prazer da estabelecimento para a nossa técnica. Parabéns! Música Está inaugurado oficialmente o Supermercado, o 8 de Míri, em São Paulo, em outubro. Música Música Bom, um momento histórico, o Coelho Diniz fincando a sua bandeira aqui no Vale do Mocuri, em Teflatone. Como é que Luzia e Essílio se sentem diante de mais uma vitória do grupo Coelho Diniz? Ah, eu sinto muito realizada, muito feliz com essa... com eles tão expandidos cada vez mais, né, em lugares diferentes, né? Eu fico muito feliz com essa... Essílio começou tudo há tantos anos atrás. É uma honra, é uma alegria. Você se sente assim? Não, é uma honra, muita luta, muita felicidade. Começamos em 53, quer dizer, estão aí com 61 anos, né? 61 anos, de luta, mas tá bom, estamos com fé em Deus, chegando lá. É um sonho já de uma boa, de uma longa data, e que está sendo possível realizar hoje. Então o Coelho Diniz está com a economia pujante, com a economia em evolução, e já há um bom tempo nós temos um desejo de nos estabelecermos aqui na cidade. E foi possível agora, uma loja que está, né, com toda modéstia, uma loja maravilhosa, uma loja bacana, uma acessibilidade muito fácil, são número de vagas, 300 vagas de acionamento. E agora a nossa parte é fazer o trabalho, né, o trabalho vincado na transparência, na ética, oferecendo produtos de boas qualidades, com preços justos. Então a gente está com a esperança muito grande de fazer muitos bons negócios aqui na cidade de Telfotólico. A expectativa é muito boa? Muito, é enorme. Nós temos já, há algum tempo, a gente analisa o mercado aqui, a gente confia muito que nós devemos dar bons negócios aqui, e principalmente sermos uma boa opção para o consumidor de Telfotólico. Eu achei interessante a ousadia deles, porque há menos de um ano eu conversei com eles para vir para cá. E eu dei as várias opções de terreno. Em menos de um ano a loja foi construída e está funcionando para a nossa alegria, transformando em realidade o sonho do fundador da cidade, que ao vir para cá, nas selvas inóspitas do Mucuri, em 1853, veio com a discussão de criar aqui um grande empório comercial. E esse empório comercial está acontecendo no nosso mandato, para a nossa alegria. Tanto na inauguração como nós vimos ali, uma empresa familiar, uma empresa que vem batalhando ao dia a dia. A gente sabe, Tess, que não foi feito numa noite. Foi um trabalho, foi uma construção ao longo de um tempo. E a família Diniz está de parabéns. É um novo empreendimento, como eles já expandiram em outras cidades. Ipatinga, Fabriciando. E o Telfotólico não foi diferente. Está gerando emprego, gerando renda, gerando divisas para a cidade, o qual as autoridades aqui já comentaram. Então, a família Diniz está de parabéns. Todos eles que se envolveram nesse trabalho e têm feito um trabalho com seriedade, com compromisso, com confiança. Isso é muito bom, isso é muito importante. Olha, isso é um motivo de muito orgulho para nós. Mostra que a cidade de Telfotólico é uma cidade importante, que tem uma importância econômica em toda a região. Nós sabemos que nós somos uma cidade polo. Aqui hoje, gira em torno de 400 a 500 mil consumidores aqui por toda a nossa cidade no dia a dia. Então, essas empresas grandes já enxergaram isso e estão começando a vir para o Telfotólico. Isso é importante porque fortalece a nossa economia, fortalece também a nossa cidade e mostra que nós temos potencial para crescer. Tentando-se no lugar, o que eu vou encontrar. Vestindo fantasias, tirando a roupa. Lá da de suor, de todo o agente, 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 de todo o agente.